Ovelha de Zalim, com ele eu vou sentir Ovelha de Zalim, com ele eu vou sentir Eu caminhando com a alegria do meu amigo do Zolim Eu caminhando com a alegria do meu amigo do Zolim Ele é o preto velho, com ele o Zolim Ele é o preto velho, com ele o Zolim Você que lida tá em seu alegrão, é ser batado Você que lida tá em seu alegrão, é ser batado Você que lida tá em seu alegrão, é ser batado Tô seguindo meu caminho, comigo, amigo, que eu sei Tô seguindo meu caminho, comigo, amigo, que eu sei Com ele e você, o meu é que eu sei Com ele e você, o meu é que eu sei Tô caminhando com a bendita do meu amigo Tô caminhando com a bendita do meu amigo Ele é o fértil, 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 fértil Ele é o fértil, 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 fértil Você é libertário, que vai a ver se vai Você é libertário, que vai a ver se vai Legenda Adriana Zanotto